Deuteronômio capítulo 28 As bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Castigos por desobediência Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma na terra a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre e com a quentura e com o ardor e com a secura e com destruição das sementeiras e com ferrugem e te perseguirão até que pereças e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor por chuva da tua terra te dará pó e poeira dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos por um caminho sairás contra eles e por sete caminhos fugirás diante deles e serás espalhado por todos os reinos da terra e o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito e com hemorroidas e com sarna e com coceira de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo do coração e apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridade e não prosperarás nos teus caminhos porém somente serás oprimido e roubado todos os dias e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher porém outro homem dormirá com ela edificarás uma casa porém não morarás nela plantarás uma vinha porém não lograrás o seu fruto o teu boi será morto aos teus olhos porém dele não comerás o teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti as tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem te salve teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo os teus olhos o verão e após eles desfalecerão todo o dia porém não haverá poder na tua mão o fruto da tua terra e todo teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias e ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos o senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas de que não possas sarar desde a planta do teu pé até ao alto da cabeça o senhor te levará a ti e a teu rei que tiver exposto sobre ti a uma gente que não conheceste nem tu nem teus pais e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra e serás por pasmo por ditado e por fábula entre todos os povos a que o senhor o senhor te levará lançarás muita semente ao campo porém colherás pouco porque o gafanhoto a consumirá plantarás vinhas e cultivarás porém não beberás vinho nem colherás as uvas porque o bicho as colherá em todos os termos terás oliveiras porém não te ungirás com azeite porque a azeitona cairá da tua oliveira filhos e filhas gerarás porém não serão para ti porque irão em cativeiro todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta o estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti e tu muito baixo descerás ele te emprestará a ti porém tu não lhe emprestarás a ele ele será por cabeça e tu serás por cauda e todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído porquanto não haverás dado ouvidos a voz do senhor teu deus para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado e serão entre ti por sinal e por maravilha como também entre a tua semente para sempre porquanto não haverás servido ao senhor teu deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo assim servirás aos teus inimigos que o senhor enviará contra ti com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te tenha destruído o senhor levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra que voa como a águia nação cuja língua não entenderás nação feroz de rosto que não atentará para o rosto do velho nem se apiedará do moço e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra até que sejas destruído e não te deixará cereal nem mosto nem azeite nem criação das tuas vacas nem rebanhos das tuas ovelhas até que te tenha consumido e te angustiará em todas as tuas portas até que venham a cair os teus altos e fortes muros em que confiavas em toda a tua terra e te angustiará até em todas as tuas portas em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus e comerás o fruto do teu ventre a carne de teus filhos e de tuas filhas que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti o seu olho será maligno contra o seu irmão e contra a mulher de seu amor e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer por quanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas e quanto a mulher mais mimosa e delicada entre ti que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra será maligno o seu olho contra o homem de seu amor e contra seu filho e contra sua filha e isso por causa de suas párias que saírem dentre os seus pés e por causa de seus filhos que tiver porque os comerá as escondidas pela falta de tudo no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro para temeres este nome glorioso e terrível o Senhor teu Deus então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua semente grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras e fará tornar sobre ti todos os males do Egito de que tu tiveste temor e se apegarão a ti também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei até que sejas destruído e ficareis poucos homens em lugar de haverdes sido como as estrelas dos céus em multidão porquanto não destes ouvidos a voz do Senhor vosso Deus e será que assim como o Senhor se deleitava em vós em fazer-vos bem e multiplicar-vos assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos e desarraigados sereis da terra a qual passas a possuir e o Senhor vos espalhará entre todos os povos desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra e ali servirás a outros deuses que não conheceste nem tu nem teus pais servirás a madeira e a pedra e nem ainda entre as mesmas nações descansarás nem a planta de teu pé terá repouso porquanto o Senhor ali te dará coração tremente e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma e a tua vida como suspensa estará diante de ti e estremecerás de noite e de dia e não crerás na tua própria vida pela manhã dirás ah quem me dera ver a noite e a tarde dirás ah quem me dera ver amanhã isso pelo pasmo de teu coração com que pasmarás e pelo que verás com os teus olhos e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te tenho dito nunca jamais o verás e ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos mas não haverá quem vos compre teus terno em c teus teus e teus teus E aí